e vamos lá o detalhe do Fluminense é que eu vou apagar a luz deixa o primeiro olhar aqui porque eu tô olhando para o lugar errado aqui agora eu vou apagar a luz porque senão fica mais bonitinho assim que é mais fácil de ver então assim tá aqui é o Fluminense certo apaga a luz de verdade isso aqui é o Fluminense 4231 com Martinelli e André é mais para direita Martinelli mais para a esquerda os dois rolantes que jogam muito tanto Martinelli que é muito menos barulhado que o André quanto o André que é o melhor deles isso aqui é o Fluminense sabe que tá virando bibliografia na Europa esse podcast falando sobre o Fluminense essa capacidade de inverter o lado da jogada e muita gente aí o marcador aqui vai sair jogando ontem teve alguns sustos do Fábio dando bola marota para o Nino sair pelo lado direito ou para o Samuel Xavier mas ele continuou fazendo isso agora o detalhe desse time que joga desta maneira que se agrupa de um lado só que abre o jogo do lado oposto como nós já mostramos o detalhe desse momento é que o Fluminense parou de sofrer gol são dois jogos do Diniz desde que ele foi confirmado como técnico da seleção brasileira e ele ganhou 2x0 do jogo internacional e empatou 0x0 com o Flamengo então o Fluminense parou de sofrer gol o Diniz tinha no início do ano os melhores momentos do Fluminense como no 4x1 contra o Flamengo quando sofreu gol nos acréscimos a humanidade do Diniz era meu time não vai sofrer gols e esse time não tá sofrendo gols na maior parte dos jogos isso fez uma diferença enorme para o melhor momento do Fluminense o Diniz foi para a seleção o time parou de sofrer gol essa é a novidade deste momento feliz Diniz não consegui a rima sem sofrer raiz raiz eu ia falar mas o Diniz raiz não sofre gol então é feliz Diniz raiz boa boa fechamos um trio aqui o pvc mostrando na prancheta esse Fluminense que tenta reencontrar os caminhos né porque vinha num grande momento até o primeiro turno da Libertadores aí encontra esse momento agora de instabilidade e começa aparentemente a estancar a sangria empatou 0 a 0 o Flamengo teve gols anulados dos dois lados né do Fluminense e do Flamengo teve uma cena que foi curiosa ali no no Flamengo logo no início é o Gabigol indo abraçar e conversar com o Fernando Diniz agora técnico da seleção né sempre importante lembrar não perder esse de vista ele é técnico da seleção brasileira e também do Fluminense e o Marcelo deu uma caneta absurdamente espetacular no Luiz Araújo o mais o mais curioso da imagem além claro do belo drible que ele dá é a cara dele sai rindo depois e vem a falta do Luiz Araújo se você não viu vale ver demais esse lance certamente porque foi uma bela caneta futebol brasileiro na sua essência é a cara dele 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 é